Todos os trens que circulam entre a França e a Espanha de hoje até segunda-feira estão cancelados devido à greve dos ferroviários da companhia francesa SNCF, que globalmente forçou o cancelamento de 60% dos trens franceses de longa distância, incluindo trens de alta velocidade. Nas linhas internacionais, a circulação de trens com a Espanha é a mais afetada nestes quatro dias pela greve em termos relativos, confirmou a SNCF, uma vez que se mantém um terço dos serviços com a Itália e a Suíça e metade com a Alemanha.